Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui na Murita esperando o carro da prefeitura que eu trabalho, eu sou funcionária pública e vocês sabem que agora eu estou cozinhando lá na cozinha do hospital aqui do nosso município de Lupanópolis, eu estou aqui esperando, já são seis e meia, ele vem buscar seis e meia, tá bom? Vou gravar aqui um pouquinho para vocês, agora são seis e meia, está um silêncio, gente. E eu estou aqui, ó, domingão de trabalho, tá? Estou aqui esperando o carro para vir buscar eu e uma amiga, tem uma amiga também que vai hoje, a gente entra às sete da manhã e sai só sete da noite hoje, foi sexta, sábado e domingo nesse horário, tá? Então eu vou gravar um pouquinho, mostrando aqui para vocês como que está aqui, tá? Vou virar a câmera, estou aqui de bolsa, ó, tá? Vou mostrar aqui, ó, dá para vocês ver a gurita aqui que eu estou ali, ó, tá bom? Então vamos virar a câmera. Olha aí para vocês verem, ó, está bem turva ainda, tá? Que agora são seis e meia, olha lá, ó, chega a estar um pouquinho com serração hoje, tá? Olha, está passando uns pássaros aqui, ó, vê se vocês veem, escutam, olha lá, ó, olha que coisa linda, olha lá, ó. Olha o canto dos pássaros, que coisa linda, estão indo para lá, ó, acho que não vai dar para vocês verem, não. Aqui fica para baixo, ó, não tem ninguém, ninguém mesmo, tá? Lá para baixo, vou dar um zoom para vocês verem a rua principal aqui, ó, está meio assim, tá, pessoal, tá? Não está muito focando porque está meio com serração hoje, tá? Agora eu vou virar aqui, ó, para vocês verem a parte de cima, que é a descidinha lá da minha casa, tá? Aqui é a parte de cima, ó, é daqui desse lado que vai vir o motorista, olha lá, ó. É isso aí. Bem-vindo um carro ali, vai passar um carro aqui agora, tá? Olha aí. Olha aí. Passou um carro aqui agora, ó. Dá para vocês verem a luz do poste ali, ó, a luz está até acesa porque está bem escuro. A agorita aqui, ó, a agoritinha que a gente fica aqui, ó, que é uma agoritinha que está aqui, tem um negócio meu ali no banquinho. Tá, pessoal? Tô levando a minha máscara aqui, tá? Porque não pode sair de máscara, sem máscara, né? Não podemos sair de casa sem máscara. E é isso aí. Um pouquinho da minha manhã hoje, domingo, tá, pessoal? Hoje, dia 17 de maio de 2020. Aí, pessoal, ó. Então, um pouquinho de serração, tá? Tá bem frio agora de manhã, pessoal. Muito friozinho. Tá bom? Deixa eu ver se eu dou um zoom para vocês verem lá a minha casa. Olha lá, ó. Lá naquela grade branca é a minha casa, tá? Tá, sai. E é isso aí. Vamos finalizar. Beijo, pessoal. Um ótimo domingo. Tchau.